Salve, salve, galera, aqui quem fala é o Faia, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, gente, quanto tempo, né? Inclusive, eu tô recebendo muita mensagem e comentário e tal, de gente perguntando o que que houve, por que que eu sumi de novo, fui comprar cigarro de novo, né? Gente, não dá, ficar sem o cigarrinho não tem como, né? Brincadeira, eu me livre de cigarro. Bom, eu, né, vim aqui fazer esse vídeo pra conversar um pouco com vocês, porque faz muito tempo que eu sumi, né? Eu já tava dando uma cansada, assim, né, digamos, e aí eu me mudei. E aí, com isso, eu até falei, ah, quando eu terminar de me estabelecer lá, comprar uma mesa, porque eu só vim, a gente veio com PC e roupa só pra essa cidade, então eu tinha que comprar uma mesa ainda pro PC, uma cadeira, né? Eu falei, ah, quando eu comprar uma mesa, uma cadeira, eu volto a fazer uns vídeos, umas lives aí e tal. Só que, acabou que a gente foi se enrolando, aí trabalho, a vida, né? E, honestamente, eu acabei tendo, tô meio que num bloqueio criativo, digamos assim, né? Que é como chamam. Mas, e aí, né? É sobre isso que eu vim conversar com vocês, né? Sobre, putz, então você não vai mais fazer vídeo, parou com as lives, desistiu do canal, vai não sei o que lá. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Já adiantando pra vocês, desistiu do canal, vai parar de fazer vídeo? Não. Sim e não, na verdade, né? Porque já vou parar, já tem, sei lá, sete meses que eu não posto um vídeo por aí, talvez mais. Né? Porque desde antes de eu me mudar, eu já não tava postando tanto vídeo assim, já tava fazendo pouca live. Em partes porque lá no Rio, onde eu morava, era muito calor e aí eu não aguentava ficar muito tempo na frente do computador. Não tinha ar-condicionado, o ventilador não dava vazão no calor que tava fazendo lá no Rio e lá onde eu morava. E aí, simplesmente, eu não tava tendo disposição pra ficar porque, sério, é muito calor, né? Quem mora sabe, cara, chegava a queimar a pele, assim, tinha a pele queimando. E aí, putz, não tinha condições de ficar ali 3, 4, 5 horas fazendo live, gravando vídeo e tal, sabe? Ou era um ou era outro. Tanto que eu jogava na sala por streaming, né? Eu usava o Steam Link pra ficar jogando, pra streamar pra minha televisão e ficar jogando na sala. Porque eu não aguentava o calor, né? Porque na sala, pelo menos, era mais refrescado do que no escritório. E aí, agora eu me mudei pra cá pra um lugar que, pô, é bem mais frio, na verdade, né? É bem o oposto, vem aqui pro sul. E aí, até daria. Só que aí, me falta tempo, né? Porque eu arrumei um emprego. Porque quem acompanha sabe, né? Que eu já tava descontente há muito tempo com a situação nas lives e no canal, né? Que a remuneração da Twitch ficou miserável. E chegou um ponto que, mesmo com bastante vil, a remuneração não cobria nem os gastos da própria live, né? Que a luz que eu gastava fazendo live, que ficava com o computador ligado, né? E tal, a iluminação, todo o resto. A internet, né? Que precisava ser um pouquinho melhor. E por aí, né? Não cobria nem esse gasto. Então, ficou 100% inviável de fazer. Como renda principal, né? A do YouTube também nunca foi lá grandes coisas, né? Era mais um complemento. Mas como eu fiquei muito tempo, né? Eu me ausentei por um tempo e aí o algoritmo cagou o meu canal todo. E aí, juntando com o fato de as lives pagarem tão mal, eu acabei indo parando aos poucos, né? Aí eu já tinha comentado até com vocês, né? Que eu já não tava mais aguentando o DBD, né? Quando eu voltei, eu até tava bem animado, jogando bastante e tal. Só que... Passou, né? Passou, não me prendeu mais, sabe? Foi aquele negócio de, ah, tô muito tempo sem jogar, tem muita novidade. Mas depois que eu vi que as novidades nem eram tão novidades assim, né? E eu já tinha ficado muito tempo, às vezes, jogando outros jogos. E, cara, na boa, vou falar pra vocês. E aí, assim, é difícil muito de vocês entenderem. Assim como a galera de LoL, a galera de CS, a galera que é de jogos online mais competitivos, assim, né? Mais online. Até a galera do MMO também. Tem uma dificuldade de entender o conceito de que existem milhares de jogos pra gente jogar. Não existe só a DBD, não existe só a CS, não existe só a Fortnite, não existe... Não, existem milhares de jogos. Cara, eu tô... Esse ano, eu já devo ter zerado o papo de uns 20, 30 jogos, sabe? No meu Switch, eu desbloqueei ele, né? Como eu tinha comentado com vocês. E aí, eu joguei muito jogo. Eu zerei os Zeldas. Na verdade, eu zerei um Zelda e comecei a jogar o outro, mas aí não me prendeu muito. Zerei os Pokémons. Zerei os Marios. Nossa, Mario Odyssey é lindo. Zerei muito jogo. Comecei, né? Pra quem me acompanha no Threads, sabe que eu tô fazendo uma maratona de Assassin's Creed. Então, eu comecei lá do 2, né? Porque o 1 eu não tinha e não tem ele pra Switch. E eu comecei no 2 lá no Switch. E aí, agora, eu tô continuando no Steam Deck, no PC, os mais recentes, né? Que, inclusive, cara, perdi muito tempo. E aí, eu olho assim, eu falo, putz, eu fiquei esse tempo todo preso no DVD com tanto jogo foda na minha biblioteca pra jogar. Porque muitos deles foram dados de graça, inclusive, né? Muitos de Assassin's Creed e outros jogos foram dados de graça. E eu nunca encostei neles. Porque quando eu não tava gravando vídeos de DVD, eu tava fazendo live de DVD. E quando não era isso, era no máximo, assim, um Resident Evil sabendo que eu tava fundando o meu canal. Porque a galera não ia assistir, porque não ia dar tanta view e tal. E aí, ia acabar prejudicando. E aí, tem gente que ia se desinscrever, inclusive. Que é assim, né? Tu posta 20 vídeos de DVD. Se tu posta um de Resident Evil, o povo vai lá e desinscreve. E, honestamente, isso meio que me desgastou também. Por isso que eu também tô nesse bloqueio criativo, né? Porque, o que que eu vou fazer, né? Tipo, ah, eu vou fazer um conteúdo novo. Mas aí, o canal vai ficar todo naquele away. E aí, tipo assim, o tempo que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar trabalhando, fazendo um extra por fora, ganhando um dinheiro de fato, né? Crescendo na minha vida. Eu estaria ali, fazendo um conteúdo pra, talvez, né? O pessoal querer assistir e curtir. Sendo que, provavelmente, vai demorar muito pra isso acontecer. E, enquanto isso, eu vou estar perdendo muita coisa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho vontade. Eu gosto de editar vídeo. Eu gosto de criar conteúdo. Sabe? Eu gosto, gosto. E eu sinto falta, às vezes, de interagir com o pessoal e tal. Mas, eu não sinto falta de ficar preso a um jogo. Muito pelo contrário, saca? Putz, cara, vocês não tem noção da quantidade de jogo. Bom, que eu já joguei. E eu não sinto a mínima vontade de voltar pro DVD. Eu até pensei, assim, eu comprei recentemente um Steam Deck, né? Porque aí, no meu intervalo do trabalho ali, né? Eu pego o meu Steam Deck. Tem uma hora ali que eu não tenho nada pra fazer. E aí, porque o meu trabalho é de tarde. Então, eu já venho pro trabalho almoçado. Então, o máximo que eu faço é um lanchezinho ali, de 10 minutinhos. E, depois, eu fico um tempão à toa. Então, o que eu faço? Pego o meu Steam Deck. Antes era o Switch. Só que a biblioteca do Switch é mais limitada, né? Então, eu pego o meu Steam Deck ali. E o que eu tava jogando de manhã em casa, eu continuo jogando no meu intervalo. E aí, chego de noite e continuo jogando. Então, tipo assim, né? Muito, cara. Na boa, hoje em dia, eu sou a cadelinha do Switch. Do Switch, não. Desculpa. Do Deck, né? Do Steam Deck. Porque, cara, é a melhor plataforma que tem. É um PC. Só que você pode levar ele pra qualquer lugar. E você pode conectar ele num monitor e usar ele como um PC. Inclusive, eu vou ver se eu edito esse vídeo nele. O problema é que ele é Linux, né? E eu não quero instalar um Windows. Mas, o fato... As gameplays que vão estar passando de fundo, boa parte delas foi capturada no Deck. Mesmo ele tendo uma resolução mais baixa e tal. E, cara, mas não perde em nada pra um console, por exemplo, sabe? Pro PC, ele perde a qualidade, né? O desempenho, mas... Putz, o fato de poder jogar em qualquer lugar é muito bom. Mas eu já mudei de assunto. Então, eu tenho jogado muito jogo. E aí... Eu quero voltar a fazer conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô nesse bloqueio criativo, né? Que tipo de conteúdo eu faço? Faço gameplay de qualquer jogo. Faço uns vídeos mais assim, né? Mais... Mais cabeça. Mais conversando com vocês com uma gameplay de fundo. Falando sobre algum jogo. Falando sobre alguma saga. Tô pensando em fazer vídeo falando histórias de jogos, né? Porque eu tenho jogado muitos jogos de história sem golplayer. E aí dá pra tirar um bom caldo, né? Mas aí também entra a parte do tempo, né? Porque, como eu disse, eu trabalho de tarde. E aí, de tarde ali, né? A manhã fica meio corrida. Dá pra jogar um pouquinho e arrumar as coisas em casa. Ainda adulto, né? Tem que limpar a casa. Tem que fazer comida. Não tem regalias. Mas... É isso. Né? Mas, né? Foi pra isso que eu fiz esse vídeo. Pra conversar com vocês, né? Explicar o que que tá acontecendo. Que eu tô numa outra carreira já. Né? E eu não... Não me vejo largando tudo pra fazer vídeo. Eu penso em encaixar na minha rotina, né? Talvez ali uns dois dias na semana fazer uma live. Fazer alguns videozinhos aqui e ali. Porque, por exemplo, o Steam Deck mesmo, né? Eu tô no intervalo do trabalho. Eu posso pegar e editar vídeo no meu Steam Deck. Ou até mesmo gravar um vídeo, né? Só a qualidade da gameplay, assim, que dependendo do jogo não vai ficar tão boa. Porque o Steam Deck é uma plataforma bem mais limitada do que o meu PC Gamer, né? Mas... Né? Paciência. A gente assiste muita coisa em qualidade baixa aí, né? Tem gente que faz gameplay de console. E o console tem uma qualidade inferior ao PC, querendo ou não. Então, né? O importante é a qualidade do conteúdo. E não da imagem tanto, né? Não adianta nada ser uma puta qualidade de imagem foda. De áudio foda. E... Né? O conteúdo ser ruim. Né? E é nisso também que às vezes eu fico quebrando a cabeça, né? Que tipo de conteúdo eu faço. Porque eu não quero fazer gameplay de DBD. Dica de DBD. Cara, eu não encosto no DBD há 10 meses. Daqui a pouco faz 11 meses que eu desinstalei ele do meu PC. E não me faz falta. Não me dá vontade. Como eu ia falar... Eu falei do Steam Deck por causa disso, né? Eu comprei o Steam Deck e pensei... Ah, vou baixar o DBD pra ver como é que é jogar aqui. Né? Mas eu não baixo. Porque não me dá vontade. E aí, tipo... É! Pra quê? Né? Continuar no meu Assassin's Creed. Resident Evil. Porque depois do Assassin's Creed eu vou fazer uma maratona de Resident Evil, né? Que eu tô querendo fazer. Quem acompanha as lives sabe. Eu tava querendo fazer em live essa maratona de Resident Evil. Já tem mais de um ano. Só que aí eu... Putz. Eu começava a jogar. Eu via que as views caíam. Ah, vou pro DBD então. Aí, putz, né? Acabava deixando de jogar o que eu queria pra jogar o que dava view. Só que é um trabalho que não... Não é igual o trabalho, por exemplo, que eu tenho hoje. Que eu venho pro trabalho, bato meu cartão. Tô trabalhando. Tenho meu intervalo. Acabou meu trabalho. Eu volto pra casa e jogo o que eu quiser. Não. Trabalho na internet e não trabalho 24 horas por dia. Porque se eu tô em casa sentado no meu PC jogando qualquer outro jogo. A minha cabeça tá assim. Tu tá jogando, cara. Tu devia tá fazendo vídeo. Pô, aí. Tu tá jogando. Tu devia tá fazendo live. Tu tá perdendo dinheiro. Ó, tá perdendo dinheiro. A conta vai chegar. Ó, ó, ó. Enquanto tu tá aí jogando Resident Evil offline. Jogando Assassin's Creed offline. O teu canal tá deixando de crescer. O teu canal tá até decaindo. Porque na internet é isso. Inclusive isso fica, né. Pro pessoal que quer ser criador de conteúdo, né. Cara, se teu canal não tá indo pra frente, ele vai pra trás, meu irmão. É muito simples. Na internet não existe o concurso público, né. Não existe o emprego estável. Você não chega num ponto ali, pô, 20 mil inscritos. Pô, eu cheguei no ponto, 20 mil inscritos. Eu ganhava ali, sei lá, quase dois salários mínimos. Né, na internet. Quem é adulto sabe que isso é pouco. Você não paga as contas, não bota comida na mesa. Mas, assim, né. Dava pra quebrar um bom galho. Né. E tu fala, ah, beleza. Vou ficar aqui nessa situação. Tô gostando, tá confortável, tá legal. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Porque tu acomodou, o negócio começa a cair, 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 cair. Se tu não correr atrás, vai cair, 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 cair. Até tu não ter nem mais esse salário mínimo, né. Então, e o negócio muda de uma hora pra outra. Aí a Twitch muda uma regra, pronto. Tu parou de ganhar dinheiro. O YouTube mudou uma regra, pronto. Já era. Teu conteúdo morreu. Né. E aí... É bem complicado, né. Mas é isso, galera. É... Eu não quero me prolongar muito com isso. Né. Não... Não vou ficar enrolando muito o tempo de vocês, assim. Mas é isso. É... Eu me mudei, eu comecei uma nova carreira. E eu penso, sim, em voltar a fazer conteúdo. Eu não desisti, eu não abandonei o canal. Quer dizer, abandonar, é assim, né. Acho que tá dando um tempo, né. Tô dando um tempo conhecendo outras pessoas, basicamente. Mas, assim, sim, eu tenho vontade ainda de voltar a fazer conteúdo. Só que, não, eu não vou fazer conteúdo de DVD. Então, se tu tá aí. Ah, eu quero ver DVD, quero ver DVD, meu irmão. Já tira o cavalinho da chuva. Porque DVD não volta. Entendeu? Só se um dia, assim, cara... Eu não gosto de ficar dando esperança falsa pra ninguém, sabe. Eu sei que muita gente vai se desinscrever depois disso que eu acabei de falar. Mas, assim... Melhor do que ficar me enchendo o saco com... Ai, DVD, 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 cara. Se um dia eu voltar pro DVD, vai ser porque... Sei lá, o jogo mudou muito. Deu muita vontade de eu jogar. Mas é muito difícil eu voltar. E vai ser, tipo assim, voltar bem casualzão. Jogar uma partidinha ali, outra aqui. Não vai ser, nossa, DVD 24 horas por dia. DVD só isso no canal. E pra quem acha isso ruim, meu irmão, lê o nome do canal. O nome do canal é Fire Games. Não é Fire DBD. Tá? Eu não comecei esse canal. Se você voltar lá no início, você vai ver que tinha vídeos de Ark, de Minecraft. Não tinha nenhum de DVD. Era Ark, era Minecraft. Eu não jogava. Eu jogava jogos de sobrevivência. Jogos de RPG. Vários tipos de jogos. Eu não jogava DVD. Eu comecei a jogar DVD depois. E aí, como foi o que cresceu o canal, eu fiquei no DVD. Até porque na época eu tava muito viciado no DVD. Mas vícios passam. Né? Pelo menos comigo é assim. Inclusive, deixa aí nos comentários, né? Que tipo de vídeo vocês gostariam de ver? Quais vídeos... Quais jogos vocês gostariam de ver aqui no canal? Que tipo, né? Que formato de vídeos? Série de gameplay? Algum tipo de coisa diferenciada? Notícias? Dicas? Teorias? Enfim. Deixem aí nos comentários. E como eu disse, tô pensando talvez em voltar a fazer live. Nesse caso seria no YouTube, né? Porque a Twitch tá um cocô. Pelo menos na última vez que eu fiz. E pelo que eu vi, continua até piorando. Então... Aí nesse caso eu tenho duas opções de horário só. Que aí seria ali umas 11 horas da noite. Né? De umas 11 até 1 da manhã, digamos assim. Porque também não... Não iria até tão de madrugada. Então de umas 11 da noite até umas 1, 2 da manhã no máximo. Ou ali de umas 9 da manhã até umas 11, meio-dia. Né? De 9 às 11. Vamos botar assim. De 9 a meio-dia, por aí. Então de 11 a 1 ou de 9 às 11 ali, mais ou menos. Não sei se vocês preferem lives no turno da manhã ou no turno da madrugada ali. Do início da madrugada, né? E qual tipo de formato de vídeo vocês gostariam que eu fizesse? Deixem aí nos comentários. Porque a gente pode ver, né? Como eu disse, eu tô querendo me organizar pra fazer pelo menos umas duas lives por semana. Se eu conseguir. E vídeo eu até... Vídeo é mais fácil, né? Eu só tô realmente com um bloqueio criativo. Mas se eu conseguir, assim... Se eu tiver um norte, né? Alguma coisa que vocês queiram ver e que eu goste de fazer. Eu posso, né? Eu consigo encaixar melhor. Porque aí, putz, eu gravo num dia, edito no outro, né? E aí posto, fica mais fácil, né? E como eu disse, com o Steam Deck eu consigo parar no meio do meu intervalo aqui. Editar um vídeo. Gravar ou gravar até. Dependendo do jogo. Enfim... Deixem nos comentários. E eu espero que tenha um próximo vídeo pra ver vocês e lives também. Enfim, me segue lá no Instagram principalmente e no Threads, né? Twitter. O Twitter eu não sei se voltou até agora. Porque eu desinstalei e fui pro Threads. Mas me segue lá no Instagram, que aí também tem o Threads, né? Que aí eu sempre tô postando lá esse tipo de coisa. Se eu for voltar, quando eu for voltar, qual for o horário, o que sair de novo. Eu sempre vou postar por lá principalmente, né? No Instagram e no Threads. E, né? Mantenha a sua inscrição se você quiser ver algum tipo de conteúdo. Fica de olho na aba lá da comunidade, que também vou postar lá, que é mais provável de vocês verem, né? Mas, enfim... Já passou. Esse vídeo já tá muito longo. Vejo vocês no próximo vídeo ou nas lives. Valeu. Ops. Ops. Obrigado.